Eu questionei Flávio Boaventura sobre a presença de um assistente de arbitragem local. A CBF implantou um projeto Árbitro Brasil em que sempre nessas partilhas serão um árbitro, um assistente de fora e um local. Você vê de alguma forma que isso possa prejudicar, pressionar, atrapalhar o trabalhador América fora de casa? Um risco desnecessário. Um risco desnecessário. Não adianta você só querer, na teoria, modificar algumas situações. Como, por exemplo, está provado, pelo menos em algumas praças, que o estilo arena ainda é um estilo que precisa, em determinados jogos, ter uma cautela diferenciada. Porque nós vimos aí, por exemplo, o que aconteceu na final do campeonato cearense. Então, eu acho que no Brasil, principalmente numa série C, onde não tem a mesma visibilidade de uma série A nem de uma série B, que muitos jogos sequer são televisionados, eu acho isso um risco desnecessário. Aproveitando a oportunidade também. O América é acostumado a jogar na Arena das Dunas, um campo maior, de qualidade maior, jogar lá em Marabá. Campo de qualidade inferior de gramado, de estrutura, a capacidade do estádio para 5 mil torcedores, e a proximidade também da arquibancária com o campo. Isso também é um elemento a mais que pode interromper o rendimento da equipe em campo? O rendimento é outro, mas nós estamos na série C, não adianta, quem quer jogar só em arena está na série A. Então, não adianta a gente lamentar as dificuldades da competição. A nossa chave, do brasileiro da série C, é uma chave onde a gente sabe que muitos jogos, por melhor qualidade técnica que se possa ter, são jogos de raça, são jogos de determinação, porque a gente conhece os adversários. Jogar contra o Asa em Arapiraca, Salgueiro em Salgueiro, e Casa em Juazeiro, Águia em Marabá, são jogos raçudos, são jogos onde, se você for lá com o Flamengo, você vai ter dificuldade. Então, nós temos que estar preparados para isso aí. Uma coisa são os jogos na arena, outra coisa são os jogos fora de casa, e alguns campos como campos e características de adversário. Quando for jogar contra a Cuiabá, que é arena, Fortaleza, que é arena, então são jogos que dá para se repetir uma formação e uma característica de jogo. Mas tem campos que você, pela experiência, já sabe, não adianta insistir numa coisa, que a possibilidade de dar errado é maior do que a de dar certo.